É cidade tiradentes, contra nós ninguém se mete Torcida Pávio Curto é o time do Sedex Morro do Ourobu, os irmão é tudo Cria um salvão, um forte abraço para o time correria Esteja em paz no céu, o Bocão e o Zé Maria E a quadrilha é mó função, tá padrão na condição E se hoje tem balada, eu vou chegando de patrão Mas o Azir é o transporte, transporte Vai os cara de Hyundai Velocity, de R1, de RR Chega descontrolada e as meninas se enlouquecem É tiradentes, é tiradentes Se tchanata é nóis, estamos aí Minha quebrada é molase na voz, MCGG É tiradentes, se tchanata é nóis, estamos aí Minha quebrada é molase na voz, MCGG Minha quebrada é molase na voz, MCGG É cidade tiradentes, contra nóis ninguém se mete Torcida Pávio Curto é o time do Sedex Morro do Orubu, os irmão é tudo Cria um salvão, um forte abraço para o time correria Esteja em paz no céu, o Bocão e o Zé Maria E a quadrilha é mó função, tá padrão na condição E se hoje tem balada eu vou chegando de patrão Mas o azir é o transporte, transporte Vai os cara de Hyundai Velocity, de R1, de RR Chega descontrolada e as meninas se enlouquecem É tiradentes, é tiradentes Se tchanata é nóis, estamos aí Minha quebrada é molase na voz, MCGG É tiradentes, se tchanata é nóis, estamos aí Minha quebrada é molase na voz, MCGG 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 Minha quebrada é molase na voz, MCGG